A alimentação dos animais é um dos principais fatores do custo de produção da atividade leiteira e os técnicos da EMATER trabalham alternativas que minimizem o impacto deste custo de produção para o agricultor familiar. Entre as alternativas de redução de investimentos na alimentação dos animais está o uso das pastagens perenes como o tifton e o curumê. Conheça a área experimental que a EMATER mantém no Parque da Expo Direto Cotrijal e veja as dicas dos nossos técnicos de como obter melhor resultado com as pastagens perenes. Nós estamos na parcela de bovinhos de leite aqui no Parque da Expo Direto no Mitoc, onde nós temos o nosso espaço de promoção da atividade de bovinhos de leite, onde se busca trabalhar junto aos produtores, aos visitantes, temáticas vinculadas ao fortalecimento da atividade leiteira. Uma atividade extremamente importante na região, que desenvolve e ocupa um grande número de famílias e que se faz sempre importante, então, trabalhar temáticas na perspectiva de qualificar a atividade e trazer elementos novos que possam ser empregados na propriedade. Para a edição da feira de 2021, nós tínhamos programado e estamos trabalhando, então, a utilização das pastagens perenes na perspectiva da alimentação dos rebanhos. Sabemos, e o produtor tem presente isso, de que a alimentação é um dos principais fatores do custo de produção da atividade leiteira e, portanto, nós precisamos trabalhar alternativas para contribuir para equilibrar esse custo de produção. Dentro dessa lógica, nós trabalhamos, então, o uso das pastagens perenes e nós temos aqui uma parcela com tifton e com curumim, onde a sugestão seria utilizar esses alimentos tanto como alimento verde, como alimento volumoso para pastoreio, como também como alternativas de alimento conservado para o uso na sequência ao longo do ano. Como foi mencionado anteriormente pelo Vilmar, nós já estamos no mês de abril e a gente pode perceber que ainda existe uma grande demanda de pastagens devido a essas pastagens perenes. Visto que, se nós tivéssemos apenas uma pastagem anual de verão, nós já estaríamos com uma escassez de pastagem muito grande, devido a essas pastagens terem um ciclo determinado. Então, ela tem tantos dias, desde o início do plantio até a sua senescência. E como a gente consegue perceber, as pastagens perenes, a gente consegue ainda um alto volume de massa seca e massa verde no momento que estamos. Essas pastagens anuais, elas têm um ciclo definido, entre o Milheto e o Sudã. Então, elas chegam até no máximo, no mês de metade do mês de fevereiro, início de março, onde elas vão diminuindo a sua oferta. E como as pastagens perenes, como o Tifton, o Giggs, a Emátria, o Curumim, eles já estão implantados, você garante uma demanda, uma oferta de pasto por um período bem maior, onde o produtor tem uma segurança maior para fazer tanto o planejamento forageiro, como agora a implantação de uma aveia. Então, ainda você acaba usando essas pastagens perenes, evitando a falta de massa verde, de uma pastagem de qualidade, da metade do mês de abril até o final do mês de maio. Então, essas pastagens, como elas estão implantadas, você consegue ainda um alto volume de pasto com uma qualidade muito boa. No uso das pastagens, um dos fatores que determinam o potencial de utilização dessas espécies é justamente o quanto que esses materiais estão produzindo por hectare. E uma das formas bastante simples de determinar essa produção é justamente nós coletarmos, fazermos a coleta de uma determinada amostra, e aqui nós vamos demonstrar, utilizando, fazendo a coleta de um metro quadrado, e em cima dessa coleta de um metro quadrado, nós conseguimos determinar o volume de massa verde que nós temos em termos de produção por hectare. Então, essa é uma prática que é válida e que é utilizável em todas as espécies utilizadas para a alimentação dos rebanhos, e que nesse momento, nesta área que nós estamos trabalhando o tífto, para esse período, nos faz lembrar e traz a reflexão de qual que é o potencial de utilização desse material considerando a redução do vazio outonal e considerando o período do ano. É justamente esse é um período que nós temos uma redução da oferta das pastagens anuais e que nós conseguiremos aqui, iremos demonstrar qual que é o potencial de uso desse material em termos de volume de produção. Então, essa é uma prática que deveria ser corriqueira na propriedade, que é fácil de fazer, uma vez que nós determinamos o volume de massa verde, e a partir desse volume de massa verde por hectare, nós temos a definição da capacidade de lotação que nós podemos utilizar nas áreas de pastagem. realizado, então, o corte de um metro quadrado, ou da área equivalente a um metro quadrado, e nós utilizamos como referencial esse quadrado aqui, nós fizemos, então, o peso do material, e aí nós temos aqui o nosso material cortado, nós fizemos o peso, e nós teremos, então, uma ideia de qual que é o nosso volume de produção por metro quadrado. Nós temos aqui nessa nossa amostragem o equivalente a 1,2 kg por metro quadrado. Ou seja, nessa amostragem, em termos de massa verde, nós temos 1,2 kg em um intervalo de 30 dias. Essas pastagens, elas apresentam potenciais de produção, inclusive maiores. Mas, considerando o período do ano que nós estamos, começo do outono, redução do número de horas de dia, redução da temperatura, ainda é considerado uma boa oferta de alimento volumoso, e além de ser uma boa oferta de alimento volumoso, nós ainda temos aqui uma boa relação folha-caule, ou seja, nós ainda temos uma grande quantidade de folha, e esse material, então, apresenta uma qualidade bastante interessante em termos de consumo por parte dos nossos animais. Esse material, ele tem, nesse momento ainda, então, uma possibilidade de uso como um material de pastoreio, pastoreio direto nas áreas, através dos piqueteamentos. Mas, se o produtor tem sobra de material e precisaria fazer o armazenamento de alimento conservado, esse também seria o momento e a oportunidade para trabalhar numa perspectiva de fazer ou o pré-secado, ou o feno de tífto de gigas, ou até mesmo a silagem. Então, vejam, é um material bastante eclético, um material de usos bastante amplos, que permitem com que, dentro do planejamento do sistema de produção, ele possa ser utilizado e permite um leque de possibilidades em termos de planejamento. Então, vejam, uma oferta de 1,2 kg em abril, isso nos permite trabalhar numa perspectiva de lotação de 4, 5 animais por hectare, pensando em pastoreio direto, mas também nos permite, olhando como possibilidades, trabalhar a produção de pré-secado com altos teores de proteína, com um bom nível de energia, com um alimento que pode ser armazenado e estocado, por exemplo, com um período de escassez. Além de garantir uma oferta adequada de alimento aos animais, é pertinente e é importante o produtor estar atento também à qualidade nutricional dessas pastagens e dos alimentos utilizados nos rebanhos. E uma das formas que se tem de avaliar a qualidade dos alimentos é justamente realizando a análise dos produtos, uma análise realizada em laboratório, onde você determina os níveis de proteína, de energia e de demais componentes da pastagem e isso permite então com que o produtor possa ter uma ferramenta adequada e de baixo custo de uso na propriedade e permite com que esse produtor possa fazer também o ajuste das suas dietas de acordo com a disponibilidade dos alimentos da propriedade. Como nós estamos falando das pastagens de Tifton, nós entendemos que faz-se importante uma comparação dos materiais. E nós temos aqui pastagem verde e quando nós falamos em pastagem verde o Tifton é um material que apresenta um elevado teor de proteína, ser manejado no ponto de pastoreio adequado, ele pode chegar a 16% de proteína, mas também esse material se ele for manejado e for utilizado na perspectiva do pré-secado, ele também permite a preservação de bons teores e altos teores de proteína, chegando a 14% de média. Da mesma forma, também, se nós formos analisar o uso do Tifton como estratégia de feno para a fenação, esse é um material que também mantém teores interessantes de proteína, chegando à média de 10%. Então vejam que a utilização das pastagens perenes, além de contribuir para a redução do vazio ou tonal, nós temos a possibilidade de utilização desses materiais como alimentos conservados, mantendo níveis interessantes de qualidade nutricional, tanto na condição de pasto verde, como de alimento conservado. A utilização como alimento conservado depende, naturalmente, das condições de cada propriedade e da disponibilidade de equipamentos para fazer esse produto, de obter esse produto, mas são estratégias interessantes a serem consideradas, pensando em otimizar e utilizar as áreas de pastagem disponíveis. Nós temos ainda nesse espaço o capim curumim, que é uma espécie de capim elefante, como outra espécie que se apresenta como possibilidade de utilização alternativamente ao Tifton e à Hermátria, tem ocupado e tem chamado a atenção dos produtores pelo potencial de produção de massa verde que esse pasto, que essa espécie apresenta na região. Ele é um capim elefante, que tem como características uma relação folha-caule maior, tem uma alta palatabilidade por parte dos animais, e uma grande aceitação por parte dos animais, e apresenta níveis interessantes de proteína e energia, e que tem, então, entrado perfeitamente nos nossos sistemas de produção, como alternativa de espécies perenes, pensando na redução do período de vazio outonal, garantindo ou oferecendo ainda elevados teores de proteína, elevados teores de energia, contribuindo com a dieta dos animais nesse período onde as pastagens anuais de verão já estão em declínio de produção. Legenda Adriana Zanotto